Alô, alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Esses olhos reluzentes que eu busco agora Se me chamam com desejos pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito um asteroide na escuridão O motor do carro parece que chora O céu agora tá no céu, mas chegando o dia Mas sei que valeu a pena tanta coberia Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse carro pela rodovia Vai, Dona! Aplausos mais forte de você pra Mara e Maraíza Esses encontros da música sertaneja Aplausos é pra você, Leonardo O rei da nossa música sertaneja A gente quer ouvir vocês Aplausos aqueles olhos rindo que eu já cheguei E chega, chega! Chegou uma só de palmas, Leonardo! Maraí, Maraíza! Que honra!